A Clínica Prieto e Prieto se especializou em ortodontia lingual. Saiba como é. Você sabe de quem esse sorriso? É de alguém que está sendo tratado com a ortodontia lingual. A ortodontia lingual é um tratamento para corrigir as más posições dentárias. Só que agora o famoso aparelhinho é colocado na face interna dos dentes. Dr. Marcos Prieto, especialista e mestre em ortodontia, vai nos mostrar agora algumas vantagens do aparelho lingual. A ortodontia lingual tem sido bastante aceita pelos pacientes, tanto adulto quanto jovens. As vantagens para os pacientes adultos, primordialmente a estética e o convívio social mais desprendido, com bastante desenvoltura. Porque quando você usa um aparelho externo, um aparelho ortodôntico pelo lado de fora dos dentes, então normalmente esses pacientes ficam acanhados numa festa. Então nós vamos ter o aparelho trabalhando os dentes e esse aparelho está totalmente escondido. A pessoa pode estar sempre sorrindo, mostrando os seus dentes de uma forma natural. E por outro lado, ele é bastante recomendado para os esportistas também. As pessoas que gostam do esporte, que se corra o risco de uma pequena queda, lutas, praticantes de lutas marciais, ele é muito bem recomendado. Uma outra das indicações seria a preservação do esmalte pelo lado de fora. Então é por isso que você vê vários jovens na minha clínica utilizando o aparelho lingual. Porque nós preservamos o esmalte pelo lado de fora e se o aparelho está pelo lado interno, você vai ter esse esmalte externo protegido. A opção do aparelho lingual na nossa clínica, eu acredito que hoje ela venha a ser o carro-chefe dos nossos serviços, da nossa prestação de serviços. É um diferencial que nós temos e praticamente 90% dos pacientes que eu trabalho usam o aparelho lingual. Porém, na nossa clínica nós temos os outros ortodontistas que não trabalham tanto com o aparelho lingual como eu trabalho. Desta forma é que nós oferecemos os trabalhos, os tratamentos ortodontos convencionais também na clínica Prieto e Prieto. Além disso, o aparelho lingual preserva o contorno facial dos pacientes. Quem usa o aparelho lingual aprova o tratamento e recomenda. Eu como uma pessoa pública sempre estou falando em televisão, em rádio, com as pessoas. E o aparelho não me atrapalhou nada. Não criou na minha boca nenhum tipo de afta, que sempre os outros aparelhos trabalham. Não atrapalhou a minha língua. A minha dicção foi normal em todo esse período. Então, por isso que esse aparelho é o que eu recomendo. Eu posso ir para qualquer lugar sem me preocupar. A estética fica perfeita. Eu sinto menos dores do que o aparelho comum. E o tratamento é muito mais prático de mexer aqui no dentista mesmo. Totalmente recomendável. Um ótimo aparelho. Não traz nenhum problema e ainda te facilita a vida. Fiquei sabendo da ortodontia lingual através de revistas e entrevistas do Dr. Marcos. E eu optei por uma opção estética, né? Porque ele não aparece. A gente fica com um sorriso mais harmônico, a gente fica mais seguro, né? Até sorrir. E é bom que você não fica com aquele... Você não tem vergonha de sorrir porque o seu aparelho não aparece, entendeu? Então, esse aparelho lingual, você vai acompanhando a mudança do seu sorriso. Se você se interessou, peça melhores informações na Clínica Prieto e Prieto pelo telefone 3326 0077. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.